Uma boa notícia para a Escola Municipal Laurindo Parmegiane. O prefeito de Capitão Nunes das Marques, Maxo Escapini, repassou à imprensa que na tarde desta quarta-feira o governo federal vai repassar mais recursos para o término das obras da escola. Maxo Escapini comentou sobre o andamento desta importante obra. Confira a reportagem. Dizer para a nossa população de Capitão Nunes das Marques que a gente tem corrido atrás de todas as esferas onde que possam estar liberando recursos para a gente dar continuidade nas obras. E a obra do Laurindo Parmegiane é uma obra do governo federal porém já tem várias medições. A empleiteira que pegou tem valores para estar recebendo. Então aproveitando a viagem, quando nós fomos para Brasília eu e a Franciele, nosso secretário de educação, junto com a Elisa para receber o prêmio da Elisa, nós aproveitamos já que nós estávamos lá no FNDE nós marcamos uma reunião juntamente com os diretores lá conversamos com o Gariga, também com o Igor aonde que levamos a proposta que pedimos a autorização do governo federal que o município possa estar pagando essa obra do Laurindo Parmegiane para a gente dar continuidade e terminar a obra. E na tarde de ontem, de quarta-feira, o Igor me mandou um e-mail mandando a autorização que o governo municipal possa estar terminando a obra e fazendo os pagamentos e assim que puder o governo federal vai estar depositando. Então a gente vai estar usando o recurso próprio para a gente terminar a obra do Laurindo Parmegiane, isso é uma conquista que veio também através do ex-vereador Luiz Carlos Vieira e essa obra já era para estar concluída, mas infelizmente por impasses de não pagamento a obra tinha sido parada, uma obra que já está com quase 75% mais concluída então agora a gente vai dar continuidade, então quero agradecer ao FNDE por ter liberado que a gente pudesse estar fazendo o pagamento então parabenizar também a todos ali da Escola Laurindo Parmegiane os professores, funcionários, pais, alunos se Deus quiser até o final do ano nós queremos concluir a obra também temos junto nessa obra a gente quer fazer que tem a rampa de acesso e também tem uma proposta que já falei com a nossa secretária Fran a gente já está correndo atrás do projeto que a gente possa fazer a nova cozinha para eles ali que é um valor à parte, não é do governo federal isso vai ser o município que vai estar fazendo mas a gente está correndo atrás do projeto para poder ampliar, fazer uma cozinha nova e a gente possa fazer junto a nova ampliação da escola a gente possa fazer um saguão novo embaixo ali então é uma área muito boa então mais uma vez quero agradecer a todos e parabenizar tanto eu como a Fran e toda a nossa Secretaria de Educação pelo empenho e a gente está correndo atrás e pedindo a liberação então isso foi uma conquista da Secretaria da Educação junto conosco e todos os funcionários Com informações para o Jornal da Interativa repórter Gabriel Quevedo